Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sandra Gonzaga, seja muito bem-vinda ao meu canal. Hoje eu tô gravando um vídeo, é um vlog na verdade, da viagem que a gente tá fazendo. A gente tirou 10 dias de férias e tá muito frio, a gente saiu da minha cidade, a gente tá indo pro norte e estamos parando nos campos e estamos ficando em acampamento, mas a gente tá ficando em chalé, não tá ficando acampado igual da outra vez, a gente foi de caravana. Então, eu vou mostrar muito lugar lindo pra vocês, muita praia bonita, muita coisa maravilhosa. Se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreve aqui, ativa o sininho de notificação, dá muito like pra mim, estamos rumo a mil inscritos. Por favor, eu tenho muita fé, eu tô profetizando que eu vou chegar e vou chegar muito mais, em nome de Jesus. Então, se inscreve no meu canal, deixa um comentário aqui pra mim se você quer ver alguma coisa, alguma curiosidade da Austrália, alguma coisa sobre a minha vida. E é isso, gente. Vamos ficar aqui nesse vlog maravilhoso até o final. Compartilha. E é isso aí. Gente, o lugar é simplesmente maravilhoso. Pra onde você olha, tem golfinho. Gente, vou mostrar pra vocês um pouco. Do campo do camping que a gente tá hospedado. A gente vai ficar aqui por duas noites. E aqui é uma reserva, é tipo uma reserva de golfinhos. E é isso, gente. Os golfinhos aparecem toda hora na praia. Não precisa nem ir longe pra poder ver. Eu vou mostrar pra vocês como que é um camping aqui na Austrália. Fica aí até o final. E já curte esse vídeo, hein. Chegando aqui, mais um acampamento. Um acampamento, a última a gente ia montar um camping. Olha, deixa eu ver onde a gente vai ficar. Deixa eu botar. Então, olha lá. Vamos entrar. Uma varandinha aqui. Ó, temos cozinha. Acabou, já entrou e acabou. Achei que entrou, então. Aquele que eu... Ó, tem um espelhinho aqui. Uma TVzinha. É, é... Entrou e acabou. É tudo aqui. Uma cozinhazinha. Uma linha de fazer xixi. Dá um barulho aqui. Vamos lá. Minha caminha. E o banheirinho ali. Acabou. Vou chegar ao maior, lá de fora, olhando. Mas antes dos dias... O banheirinho ali, olha. Como é que é? Ui. Esse aqui é um camping. Não é hotel, né? Ótimo. Passa uma noite, a gente vai passar um momento aqui. Não tem a vista do outro, mas... Muito bom. Vamos tirar 12 Vai se fazendo calor Mas não está tão frio e desgraçado Tem umas caravanas Que acampam do lado de fora Do acampamento Deve ser Não sei, talvez mais barato E tem gente que fica dentro Olha que legal E tem tudo aqui Tem banheiro, tem chuveiro Mesmo para quem vem de barraca É difícil alguém vir de barraca Geralmente aqui Tem caravana, motorhome Parece que tem um condomínio Mas é um camping Muito legal, gente Aí tem os chalés Os chalés tem banheiro dentro Mas para a galera que fica acampado Mesmo nas barracas Nas caravanas Que não tem banheiro Tem os banheiros públicos Que é super massa Não achei nenhum ainda para filmar Vamos ver se eu achar É para filmar Se eu passar perto Porque esse aqui é grande demais Esse aqui é o banheiro O banheiro das mulheres Vários 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 banheiros Agora esse mundo Desce Olha Olha aqui tudo Bem-vinda Tem uma pessoa limpa Porque tem umas coisas ali Olha que legal É muito bem estruturado, gente Olha que massa Olha, esse aqui é uma pia No meio do pátio No meio do nada Costuma ter churrasqueiro Costuma não ter churrasqueiro Olha, esse aqui Isso aqui é uma pia Para você vir lavar suas vasilhas Geralmente Esse espaço aqui fica A água Acampando Fica Esse aqui é os banheiros ali Tudo com acesso Muito fácil Lixo Ali Esse aqui eu acho que é churrasqueiro O lugar para você fazer Sei lá Acho que é Não, mas Gás ali deve ser Água Para quem vem de caravana Ligar água Lixo Tudo com acesso Muito fácil Isso aqui é para fazer churrasco mesmo Tem a pia Tem a churrasqueirinha aqui Maravilha Essa aqui É uma Cozinha comunitária Para quem fica Com a palada E quer vir Fazer uma comidinha aqui Tem tudo Micro-ondas Geladeira Lá 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 Que vocês caberiam Isso é uma cozinha de um camping Olha que massa Isso aqui é uma outra sala Que eu não sei para que Mas tipo Eu só quiser fazer uma reunião Uma festa Um aniversário Um espaço No camping Olha que legal É para fazer uma festa Aqui Gente Vou falar com vocês Uma coisa Austrália Não tem um lugar Que você vai Que é feio Eu ainda não vi Isso aqui é roça Isso aqui é uma cidadezinha De roça De interiorzão E o lugar é maravilhoso Impressionante Acabei de descobrir Aqui a história Desse memorial Vocês estão vendo Tem umas aves ali Um monte de ave Nesse lugar aqui Então Isso tudo É gente Que morreu Num Acho que tipo Um naufrago Naufajo Que teve Um barco Muito grande Naufagou aqui E morreu Muita gente Aquela mulher E ela está Que simboliza Ela olhando Para Para o mar E o E o barco Afundando Alguma coisa De cima Foi vira Muito lindo O memorial O que eles fizeram Olha só Todas as aves É uma vida Morta Muito triste Também 645 Mortes Olha lá O O barco Tem nome De todo mundo Nossa Que triste Gente Reformulando Aqui São 645 Homens Não tinha Só tinha homens Era Acho que Alguma coisa Um navio De Guerra Alguma coisa Por isso Que essa foto Aqui Era só Homens Olha aqui No pé No pé Das bandeiras Tem Simbólito Não é Do barco Porque o barco Nunca foi achado Desse Destruindo Aqui Esse lugar Que a gente está passando Uns meses atrás Teve um tornado Muito forte E as árvores Estão quase todas quebradas Não sei se dá pra ver Não sei se dá pra ver Não sei se dá pra ver Olha Placa caída Cerca arrebentada Tendo muita destruição Nesse lugar Aqui Quanto tempo? 6 semanas Ah 6 semanas Olha 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 Essa casa É Foi feio Trang É Perfeito Olha só As casas Todas acabadas Olha Outro Olha Olha Isso Gente Paramos Num camping Aqui Agora Mas já não quer ver O rio Diz ele Que nunca Viu Esse rio Com água Tá sempre vazio Vamos dar uma olhadinha Aqui Olha Que lugar lindo Gente Dá fotos maravilhosas Ai meu Deus Tá cheio de pau Dá fotos maravilhosas Aqui Gente Tá cheio de pau Ai meu Deus Tá muito bom Olha Ele é enorme Esse rio Pra nunca Ter água Olha Que lindo Oi gente Deu uma paradinha Aqui Só pra Perguntar Se vocês Já Curtiram Esse vídeo E se inscreveram Nesse canal Tá Deixa um comentário Aí pra mim Que isso me ajuda Muito E não custa Nada pra vocês Olha Esse lugar Gente É um rio Olha que maravilhoso Time Pro almoço Pra farofa Uma morta Delinha Que eu amo Olha que delícia É isso aí Tchau 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 Obrigado.